Polícia Civil de Rio Preto prendeu hoje cedo um homem suspeito de vender carros de luxo clonados. Foi no bairro Tarraf 2, em Rio Preto. Fernanda Marion está na Delegacia de Investigações Gerais, está apurando as informações ao vivo. Tem os detalhes pra gente. Esse suspeito, Fernanda, ele recebeu os automóveis de quadrilhas especializadas no crime, é isso? Bom dia pra você. Exatamente isso, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a gente aí de casa. Esse suspeito, ele chama Elson Martins da Silva, ele tem 51 anos e é vendedor. O que acontecia? Ele recebia os veículos frutados e roubados aí de quadrilhas, transformava esses veículos, na verdade ele trocava placas, alterava a numeração de vidro e depois revendia aí esses veículos pra quem quisesse comprar num valor claro abaixo do mercado. A gente vai conversar agora com o doutor Alceu, que é o delegado titular aqui da Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto. Bom dia pra você, doutor. Você estava investigando esse suspeito, esse homem, há bastante tempo, né? Já tínhamos apreendido um carro que passou pelas mãos dele na cidade de Bálsamo, já tínhamos apreendido ele em outubro com dois veículos roubados e clonados e hoje localizamos mais um veículo clonado e produto de roubo com ele. Ele chegou a falar alguma coisa, explicar alguma coisa pra vocês no momento da prisão? Ele alega que pegou esse veículo numa dívida, mas de onde veio o carro, mesmo local de onde vieram os outros dois carros que ele foi preso em flagrante, então não nos convenceu. Agora, doutor, ele fazia essa clonagem, né? Essa adulteração do veículo e isso também é crime, né? Isso, é a adulteração do sinal identificador de veículo, artigo 311 do Código Penal. O que acontece com ele agora, doutor? Ele fica preso, vai estipular fiança? Não vai ser estipulada fiança, ele vai ficar preso e será apresentado amanhã na audiência custódia. Agora, qual que é a importância da prisão desse suspeito? Porque ele alterava, ele receptava esses veículos e acabava aí dando movimento aí pra criminalidade, né? Ele é muito procurado por ladrões de veículos para que adulterem o veículo e depois o comercialize. Então, pelo fato dele ser muito procurado, ele estando preso, a gente acha que diminui o fluxo de mercado. Doutor, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí pela prisão de vocês no dia de hoje. Eu vou até mostrar agora pra você, Casagrande, o veículo que foi apreendido hoje junto com o Elson. Esse aqui é um veículo de luxo e o Silvinho tá mostrando o detalhe da placa, porque esse carro, ele é original de Minas Gerais, em Uberlândia. A polícia levantou que ele foi roubado em janeiro desse ano, veio aqui pra São Paulo e chegou até as mãos desse criminoso. Ele alterou a placa, só que, inclusive com o lacre do Detran, tudo aí que é investigado já pela polícia, só que não teve tempo de fazer a adulteração desses indicadores aqui, ó, do vidro. Então, com base nessas informações, a polícia conseguiu chegar à origem desse carro e conseguiu, então, prender em flagrante esse suspeito. Um velho conhecido da polícia e agora a polícia continua a investigação até pra descobrir como é que as placas originais e também os lacres do Detran chegavam até a mão desse suspeito, que fazia todo esse trabalho de adulteração de veículos e comercializava também isso pra quem quisesse comprar, viu, Casagrande. E me diz uma coisa, Fernanda, tem a informação qual que era a área de atuação que esse bandido tinha? Por exemplo, você citou que esse veículo foi roubado em Minas Gerais, teve adulteração pra placa na região leste do estado e tava sendo vendido no noroeste paulista. Como que funcionava? Onde ele costumava agir? Olha, Casagrande, as quadrilhas que roubam e furtam veículos procuravam ele por saber do trabalho que ele fazia, então, ele recebia veículos de todo o Brasil. Os últimos a polícia conseguiu descobrir que são originais aí de Minas Gerais, mas ele fazia essa adulteração e depois vendia pra quem é que quisesse comprar em qualquer lugar do Brasil. Meu Deus, é muita ousadia, viu? Tem que ficar de olho porque a Fernanda destacou um ponto importantíssimo, a questão do lacre original do Detran. Pra eles terem acesso a isso, ao que tudo indica, pode ser que tenham comparsas trabalhando possivelmente dentro do órgão, viu? E vamos continuar acompanhando. Fernanda, obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente. Fernanda, trazendo em primeira mão pra toda a região, né? Você sabe que aqui no SBT Interior é assim, a notícia sempre chega primeiro pra você que tá acompanhando a gente aqui em casa. E aí E aí